E aí, Leozão aqui! Estamos de volta com Cities Skylines na cidade de Java. Esse é o episódio 3 e nesse jogo maravilhindo a gente continua a nossa história. Eu estou com a população de 2.894, entre um vídeo e outro. Eu fiz uma pracinha aqui brincando com alguns props, né? Eles são puramente decorativos, não tem nenhum impacto ou efeito no jogo. As pessoas não vêm aqui e sentam, não brincam no canhão, não fazem nada. Isso daqui é apenas decorativo mesmo, tá? Então a gente tem outra coisa que eu fiz aqui, coloquei uma piscina. Já a piscina tem o curso de manutenção, ele influencia na felicidade essa quadra também. Olha, se a gente for aproximar a gente vai ver que tem pessoas jogando, né? Então olha só que legal, a gente pode aproximar aqui bastante. A gente consegue ver as pessoas jogando basquete. E é uma quadra que traz, vamos dizer, mais felicidade para a população da região, né? Enquanto nós temos aqui do outro lado da rua uma quadra de tênis. Aqui também tem pessoas jogando. Ah, legal. Então assim, eu tenho... O que mais que eu fiz aqui? No final do último vídeo a gente colocou essa escola secundária aqui que está operando normalmente. E o que eu planejei para o vídeo de hoje é uma linha de ônibus, né? Vamos começar a circular ônibus. Mas antes disso eu tenho um pequeno problema de trânsito aqui e aqui. Porque são as partes que ligam a indústria, né? Na área residencial e comercial. Então o que eu vou fazer? De energia está legal. Eu coloquei mais uma eólica no mar aqui, né? No mar não, no nosso rio. E eu nem lembrava que mapa que eu estava. Beleza. Então a gente voltando aqui na cidade. Ignorem a minha estupidez, por favor. Estamos aqui novamente na cidade de Java. E o objetivo é fazer linhas de ônibus. Então eu vou clicar nesse ícone de transporte. Eu não mexi com isso ainda. Mas eu dei uma olhada. Eu entendi que primeiro eu tenho que comprar uma garagem. Que ela envia ônibus automaticamente para as linhas. Então começamos com uma garagem. Vamos colocar numa área aqui que não tem ninguém morando. E agora eu tenho a opção do ponto de ônibus. Linha de ônibus. Construa pontos de ônibus para criar uma linha. E eles precisam formar uma linha circular. Antes então de mexer nessa... Eu vou colocar uma circular na área comercial e residencial. Então vamos lá. Vamos começar aqui. Eu não sei qual tem que ser a distância de um ponto para o outro. Mas... A galera está gostando. Não, 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 não. Na verdade eu queria desistir disso aqui. Como é que faz? Beleza. Ó, o pessoal ficou com raiva. Então beleza. Vamos fazer uma linha circular. Talvez um ponto a cada dois quarteirões. Vamos ligar aqui pelo menos a área mais central da nossa cidade. Opa, é aqui que eu quero. Vamos colocar aqui. E atravessar aqui. Pronto, ó. Temos a linha circular pronta, né? Vamos ver. Será que vai funcionar? Será que os ônibus vão sair? Ó, está saindo o fusão já. Olha, que bacana. Deixa eu diminuir um pouquinho a velocidade para a gente ver. É o botão 1, 2, 3 a velocidade. 1, então nós temos no itinerário zero passageiros. Ó, a gente está no... Ó, está aqui a galera aqui, ó. Entraram 6. Parece que o ponto de ônibus já está funcionando, né? Ele não é tão... Ele é mais simplesinho, é uma plaquinha mesmo, né? Então olha só, já tem 17. Legal, a linha já está funcionando. Essa é a primeira. Antes de continuar expandindo a linha de ônibus, eu tenho que aumentar a... Talvez o seguinte, não aumentar a extensão no número de pistas, mas ligar mais ruas, né? Ligar mais ruas na zona industrial. Então vamos lá. Continuar mantendo o mesmo tipo aqui, ó. Porque aí você tem uma melhora no fluxo, né? Eu tenho só duas, agora eu tenho três. Não sei se vai resolver, mas com certeza vai aumentar. Ó, já tem caminhão. O que é isso? Aqui é um caminhão fora de estrada? É um caminhão fora de estrada, de mineração, passando aqui na alta. Cara, isso aqui é uma pista só. O que eu vou fazer? Ainda está com a circulação muito grande de veículos aqui. Então vamos aumentar. 360 com árvores. Deixa eu ver consigo aqui. É, eu estou com espaço, está vendo? O gargalo vai... Não vai adiantar nada. Vai ter gargalo ali do mesmo jeito. Mas vamos ver, ó. Expandir pelo menos um pouquinho. Ixi, aqui não dá, ó. Preciso mover. Mas por sorte eu tenho essa ferramenta aqui, ó. Vamos ver se agora vai dar. Essa daqui, ó. Não, ainda não. Por sorte eu tenho essa ferramenta, mas por azar, eu acho que não vou ter espaço suficiente. Vamos ver agora. Cara, estou me sentindo um hacker. Ainda não deu. Mas eu acho que agora não é... Caramba, a entrada da minha universidade está aqui, é isso mesmo? Será que eu vou impactar minha universidade, minha escola secundária? Vamos ver a educação para a gente saber. Ô, caramba, ensino médio. Beleza, está atendendo bem. O fundamental que eu preciso... Também não, ó. Eu preciso de universidade. Esse espaço seria o ideal para a universidade. Essa escola é tão grande que eu acabei confundindo ela com a universidade. Mas beleza, não tem mais aquele gargalo horroroso aqui com a disponibilidade dessa linha. Se eu for olhar o meu trânsito, ainda está um pouquinho ruim ali, né? Mas, deixa eu ver se eu consigo dar uma melhorada aqui, ó. Esse trecho aqui, aqui, já que eu não consigo. Olha, ele podia abrir, né? Para cá, mas beleza. Ok. Caramba, esse pedaço aqui não dá, né? Vamos fazer o seguinte. Quero ver o negócio. Estou duvidando que não dá para pôr aqui, né? É. Não dá mesmo. Mas dá para pôr aqui, ó. Beleza. Acho que agora vai ficar melhor. Vai atender. Eu sei, eu tenho, olha só, eu tenho isso aqui, ó, que tem quatro faixas com corredor de ônibus. Deixa eu ver o que que eu tenho na minha linha aqui, ó. Ela não está muito circulando aqui no meio. Então, se eu for tentar melhorar, aqui não tem nada de faixa de ônibus, é, com grama, o mínimo que eu tenho aqui com faixa de ônibus já é muito grande. Eu não consigo mexer aqui, não. Pelo menos não sem destruir boa parte da minha zona residencial, está vendo? Não vou fazer isso agora, não. Depois, quando o problema do trânsito for maior, já melhorou um pouquinho aqui, quando o problema do trânsito for mais significativo, a gente faz isso, beleza? ver se a gente consegue dar uma vazão aqui, ó, nessa parte que tem a entrada da cidade, o pessoal vai para a indústria. Então, vamos facilitar aqui e aqui também. e outra coisa que eu vou fazer até onde der aqui, né, pelo menos. Beleza. Eu acho que, por enquanto, o trânsito está seguro, tranquilo, favorável. Agora, vamos voltar aqui para a nossa construção. Só para eu aumentar um pouquinho a nossa população, porque ela está parada ali, não chega em 3 mil, de jeito nenhum. Naturalmente, porque já tem um tempo que eu não mexo nela, né? Aqui é a nossa via principal. Nossa via principal, ela tem mais faixas. Vamos estender até onde der aqui na frente, né? Mais faixas. E falta um negócio aqui, ó. Já está, né? Ferramenta de modernização. Clique no estado existente. Beleza, eu já sei fazer isso, né? Eu sou lerdo, mas nem tanto. Esse aqui eu já aprendi. Então, vamos lá. Continuando a construção. Deixa eu... Não, não vou aumentar a velocidade por enquanto, não. Eu preciso colocar mais residências. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma acelerada no nosso crescimento populacional aqui, ó. Depois eu vou tentar ser mais criativo, tá? Tá no desenho das nossas ruas, porque eu sei que por enquanto tá bem... Vamos dizer... Opa, já pôs errado ali, ó. Eu sei que tá bem chato, mas assim, lembre-se que eu sou... O que que é isso aqui? Ah, faixa pé dessa. Lembre-se que eu sou apenas um pequeno gafanhoto aprendiz, tentando me virar nesse mundo de series skylines. Então, lá. A zona comercial primeiro aqui. E agora vamos por casa. Eu quero ver a indústria reclamar agora. Vamos lá. Energia. Energia já tá... Meu Deus, já tá acabando a energia de novo. De novo, novamente. Será que falta água nesse pedacinho aqui? Eu descobri. Energia. Então, mais uma eólica da água. Tô gostando disso aqui, ó. Produção estimada 20 megawatts. Mais uma. E mais duas. Só pra ficar uns 5 minutos sem encheção de saco. Água. Ainda tem bastante. O que que a população precisa? O chifre, ele é chato, mas pelo menos ele dá algumas dicas. Então, agora a gente tem que tomar mais cuidado. Ficar mais atento com o que que o pessoal tá pedindo. Olha, se você clicar numa construção, por exemplo, uma casa. Nós temos aqui, ó. O pessoal tá feliz. E agora, acho que tá na hora de fazer um prédio histórico, né? O prédio histórico é aquele que ele vai ficar pra sempre daquele jeito. Vamos achar pelo menos alguma coisa bonitinha, né? Pra colocar como prédio histórico de sítio policial. Não, né? Olha só. Essa é a residência rola aqui, ó. Histórico. Eu quero ver depois as coisas maiores, né? Os prédios maiores crescendo no entorno. Só pra gente ver a diferença, o contraste. Beleza. Ó, a cidade aqui tá crescendo. Vamos lá. City Vitals. Energia tá no talo. Água e esgoto tá bacana. Aterros. Tá quase cheio. Até que daqui a pouco tem que pôr mais um a terro. Procamente, a gente não tem ainda. Uso do cemitério. Gente, será que eu não pus um cemitério ainda? Deixa eu ver. Não tem cemitério, ó. Vamos pra um cemitério, então. A população gosta de um cemitério. Ó, o pessoal ficando feliz com o cemitério. Pé de casa. Ninguém tem medo de morto-vivo sair do nada, não. Esse povo não assiste esses filmes de zumbi, não. Vou falar nisso. só o King Dead tá bem chato, né, bicho? Mas tamo tentando empurrar. Vamos assistindo até onde der. Eu devia ter acabado há muito tempo, na minha opinião. Mas, ainda... Ainda gosto de alguns personagens como o Negan. Ah, beleza. Vamos colocar aqui. Só conferir, né? Eu acho que eu tinha... Aqui, ó. Tem aqui. E aqui, ó. Beleza. Vamos aumentar um pouquinho a velocidade agora, senão nós não vamos ver essas casas subindo jamais. Vamos ver como é que esse negócio fica. Tchau. Tchau, 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 tchau. É, a região já está prosperando, a cidade está fluindo. Antes de finalizar o vídeo, vamos fazer aqui mais uma linha, ligando. Aqui, ó. Não, mas eu não quero que passe por dentro, não. Bom, eu não sei por que ele está passando. Ó, vamos parar aqui. E vamos para cá, ó. Para atender o pessoal que está... Ficou legal, né? Atender o pessoal que vai trabalhar na indústria, né? E aí, essa linha vai... Tem que separar aqui no meio, daqui a pouco vai ter alguma coisa, ainda não tem, mas aí. Ok, né? Pronto. Temos a segunda linha. Será que eles vão mandar ônibus para lá? Vamos ver. Ó, mandou. Já mandou ônibus para a segunda linha. E ele vai passar, não pegou passageiro nenhum aqui não, mas mandaram foi quatro ônibus. Vai ter, vai ter movimento. Ó, já tem seis no primeiro. Beleza, ó. Detalhe da linha. Vamos ver. Linhas, veículos, pontos. Nós temos as pessoas. Nós temos as pessoas. E se eu voltar aqui, ó, no trânsito, não está tão horrível, não. Eu vou melhorar isso aqui depois. E onde que está a disponibilidade de transporte mesmo? Aqui é o trâfego. Eu não quero trâfego. O que que é isso aqui? Níveis, ó. Níveis residenciais, comércio, indústria, escritórios, o vento, a saúde. Saúde está ok. Educação. Educação tem que melhorar um pouquinho o ensino fundamental. Aqui, ó. Transporte. Nós temos aqui 96 moradores sendo transportados por semana, na linha 1. Ó. Zona industrial. Residência e comércio. Depois a gente nomeia distrito, cria, né, as segmentações da cidade, mas por enquanto está ótimo. Então, deixa eu colocar uma cinemática e, com isso, eu me despeço. Muito obrigado mais uma vez. Se você gostou, curte aí. Inscreva-se no canal. Clica no sininho para receber notificações. E, se você gostou, fala aí no canal. Vamos ver se vale a pena, se você quer que a gente continue, se vale a pena continuar com a série. Eu estou aprendendo, né. Eu pergunto por quê. Eu gostei muito do jogo, sim. Só que eu sou muito juninho. Então, eu não sei se eu vou poder contribuir como eu posso contribuir, vamos dizer, com o Transporte Fever. Embora também não seja nenhum mestre, eu sei muito mais do que no Series Skylines. Mas, o meu plano é continuar. Mas, vamos ver o feedback aí. Vamos acompanhando. E, por enquanto, vamos seguindo, tá. Talvez, talvez, essa série tenha menos episódios. Não sei, em torno de 10 episódios. Talvez 15. Porque aí a gente vai usando como laboratório para uma nova série. E essa nova série, com certeza, eu vou ter muito mais conhecimento. Eu vou estudar mais sobre o jogo. Eu vou aprender mais sobre as mecânicas. Eu tenho que estudar o Industries. Eu tenho que estudar o Mass Transit. Eu tenho que estudar a utilização. A parte de criar ambientes e regiões específicas bem tematizadas. Ou temáticas, né. Tematizadas. Eu não sei nem se isso existe. Mas, é isso. Muito obrigado mesmo. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.